Olá meus queridos alunos do sétimo ano estou aqui para compartilhar com vocês mais um conteúdo agora vamos falar um pouquinho sobre teatro eu sei que a gente já tá bem bem atualizado né diante das aulas que a gente teve no Zoom mas eu tô aqui também para poder trazer esse vídeo aí para quem não entendeu para quem não conseguiu assistir as aulas no Zoom e também para reforçar a compreensão de vocês então vamos lá gente teatro e o mundo primeiro a gente tem que entender o conceito de teatro o que significa a palavra teatro ela pode ter dois significados ela pode ser a arte de interpretar personagens reais né que realmente aconteceram personagens da nossa história ou fictícios né um personagem criado por uma história é pode apresentar diversas situações então ela pode teatro pode estar envolvido com a comédia é também pode estar envolvido com drama com terror com diversas situações né que vai inclusive da gênero né ao nome teatro é e pode ser escrita por um dramaturgo né o dramaturgo é aquele que realmente escreve um ensaio escreve uma história algo que possa ser interpretado e também o segundo conceito que a gente tem de teatro é o espaço físico né eu vou ao teatro né então você também pode conceituar a palavra teatro como espaço físico onde as representações artísticas acontecem aí tem o cenário tem os objetos cênicos a plateia né todo o ambiente que é foi voltado mesmo para o teatro é e onde que nasceu o teatro nasceu na Grécia na Grécia antiga em festivais ao Deus de Onísio é um Deus da mitologia grega e geralmente nesse período né utilizavam-se muitas máscaras eu até coloquei aqui alguns exemplos de máscaras né que eram inclusive como elementos do ritual 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 ao deus grego ritual ao deus de Onísio e a partir desses rituais é que foi se lá foi se tornando teatro né começou a principal a princípio nos festivais de rituais ao deus grego deus de Onísio e a partir disso foi foi se vendo né que era possível criar fazer encenações então o teatro nasceu a partir desses festivais né não vou ler aqui você já tem o conteúdo disponível no Google Classroom para vocês lerem que se eu for ler tudo o vídeo vai ficar enorme o que é importante a gente entender nesse momento do teatro grigo né a uso das máscaras eles também ajudavam né a aumentar a expressão porque a diferente de hoje que a gente tem o teatro muito comum no teatro fechado no lugar fechado nesse período da Grécia Antiga os teatros eles eram feitos a céu aberto então era muito mais difícil é os espectadores observarem as expressões dos atores então as máscaras que eram até o dobro do rosto do ator né era bem maior auxiliava aí a eles compreenderem o que tava sendo expressado então por isso que também tinha muito da questão das máscaras também no teatro grego além também de ser comum por por conta dos rituais né mulheres não participavam porque elas não eram consideradas como cidadãs da polis então os homens eles interpretavam personagens femininos e masculinos né vamos lá é e o termo teatro que que significa da onde que vem esse nome significa é teatro que se que pode ser interpretado né como local onde se vê o local local para onde olhar então por exemplo até coloquei aqui né é uma uma imagem né um desenho de como que era mais ou menos o teatro grigo né era em formato sem circular sem arena né um formato de meia lua e todo o público tinha sua atenção voltada para o palco onde os atores eles interpretavam né aqui geralmente era onde ficavam os figurinos é ficavam ali a parte de preparo dos dos atores né até eles virem para o palco hoje a gente tem camarim né era digamos que seria mais ou menos isso tá é tinha muita dança muita mímica e era muito comum também para os gregos né eles participarem é assistirem peças de teatro é na Grécia antiga era muito comum da sociedade e quais são os elementos do teatro eu não vou ler todos né até porque o nome é você já conhece já são nomes conhecidos para vocês eu coloquei alguns conceitos que vocês podem ler no material tá ele pode ser o que pode ter como elemento do teatro a plateia né onde é o espaço onde o público assiste o palco que é onde os atores encenam né jogos de aquecimento onde geralmente os atores eles se preparam para uma determinada peça os jogos de aquecimento eles podem acontecer bem antes do dia da peça pode ser nos ensaios ou pode ser no próprio dia da peça ali como jogo de aquecimento de fala de de diversão de improviso né para que o ator possa se desenvolver mais aí em relação a parte da criatividade o figurino né isso também é um elemento muito importante do teatro porque vai caracterizar determinados personagens a sonoplastia né que é o conjunto de efeitos sonoros né então assim hoje a gente tem diversos aparelhos né aparelhos é como microfone a gente tem caixa de som né então tudo isso ajuda com fazer com que o público tem uma boa audição mas no período da Grécia antiga né período medieval geralmente eram feitos a céu aberto então até arquitetura ela ajudava em relação a isso porque a a arquitetura em formato de semiconcha fazia com que tivesse um vácuo para dentro né então isso ajudava muito na acústica sonora acabei pulando aqui iluminação iluminação também é um importante elemento do teatro né hoje a gente tem jogos de iluminação tem várias formas né de fazer com que o público tem uma boa visão da peça nesse período do teatro grego também não havia nem no teatro grego nem no teatro popular italiano todos esses teatros que aconteceram no período medieval ou antes do período medieval não tinha essa aparelhagem que a gente tem hoje né de iluminação também então o que fazia com que o público tivesse uma boa visão era a luz do dia era a luz natural luz do sol né temos também o camarim que é o local de preparo dos atores hoje ele é mais comum ter né no nosso teatro e os scripts que é onde os atores consultam aí as suas falas né a partir das falas quando não há improviso comédia dela arte a gente vai ver um pouquinho mais à frente não tem script não tem ensaio é todo um teatro voltado para arte do improviso e tipos de palco não tem muito o que dizer vocês já podem vê-lo pela própria cena né pela própria imagem desculpa pela própria imagem né palco de arena que é um formato círculo o semi arena que é um formato semicírculo teatro popular de rua que era mais possível ser visto de frente né ele é muito comum na Itália principalmente na comédia del arte o palco italiano que é o que a gente está comum né a ver hoje a gente quando vai ao teatro geralmente ele tem esse aspecto e o palco elizabetano que surgiu no período de reinado da rainha elizabete na Inglaterra né a gente também vai falar um pouquinho dela mais à frente é comédia del arte que a gente pode dizer dessa arte que surgiu também é na Itália no século 16 no período do renascimento como a gente viu né é nos conteúdos anteriores o renascimento foi o que foi o momento em que o homem renasceu renasceu para diversas é novas modalidades artísticas pinturas cultura arte né então é o teocentrismo ele dá lugar ao antropocentrismo né onde o homem ganha mais espaço na sociedade onde o homem ele é considerado como ser pensante né então novas modalidades artísticas também vão surgir nesse período em comédia dela arte é uma delas né então ela vai fazer todo um panorama voltado para questões sociais né situações do povo situação em que o povo vivia então as encenações geralmente eram ligadas a aos tipos de vivência do povo o que o povo vivia no seu dia a dia né principalmente o povo considerado como abastado povo mais pobre né o mais é desprezado digamos assim pela sociedade burguesa né e aí o comédia dela arte como ele é uma arte que vai surgir como arte de rua arte popular ela acaba sendo disponível para todos né os que não podiam é naquele período pagar né para assistir uma 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 peça de teatro né no espaço mais restrito acabava podendo também assistir o comédia dela arte por ser uma arte de rua uma arte exposta ao público né como é que dela arte ele tem total ligação com o carnaval de fica um pouco diferente do nosso carnaval brasileiro né que tá mais ligado ao samba mas é um carnaval onde havia muitos festivais inclusive até hoje a gente tem personagens né do comédia dela arte é que são muito ligados ao carnaval a gente tem aqui o arlequim né a o pierrot e a deixa eu conferir aqui o nome dela que me deu um branco aqui vamos lá o arlequim a colombina né arlequim colombina e pierrot que vivem aí num triângulo amoroso né onde os dois querem ficar com a colombina e aí acaba se tornando uma situação de comédia né situação cômica engraçada e isso atrai também o povo nesse período né até porque o povo trabalhava muito né vivia sempre é digamos escravizados pelo capitalismo da época né então assim festivais que aconteciam em rua era um momento total de descontração principalmente quando eles viviam viam né assistiam a realidades deles né e ali na peça eles se viam nos atores digamos assim então vai ter um muito apreço do público né pelo comédia dela arte né que se tornou muito popular na época hoje a gente ainda tem peças de comédia dela arte deixei aqui um exemplo de uma peça a peça arlequim o mapa do tesouro e também um trecho do filme do corpundo de notre dame coloquei até um personagem aqui vocês devem ter reconhecido ele ele é um palhaço que também é vale participar do comédia dela arte no filme o corpundo de notre dame né então deixei aqui um textozinho uma cena que demonstra um pouco como era esse cenário né o cenário era improvisado as falas eram improvisadas tinha muito da questão da acrobacia das máscaras das pantominas pantominas são o que até deixei aqui uma conceito né representação de uma história exclusivamente através de gestos expressões faciais e movimentos ou seja na pantomina não havia falas então no comédia dela arte a gente vai ter peças com falas e peças também com pantominas né somente através de gestos tinha muito uso de piada formas de mal entendido trocadilhos ilusionismo interação muito grande com o público né então eles vão ali envolver o público de uma forma que se torne participativo do chato né da peça e ele é caracterizado principalmente pelo improviso tá bom vamos pra próxima é vamos falar de william shakespeare um grande nome também de influência no teatro ele é inglês londrino né faleceu cedo faleceu se não me engano é 56 anos poeta dramaturgo e ator como eu falei para vocês dramaturgo é aquele que escreve né aquele que vai é compor ali uma história para ser dirigida numa peça e além disso também ele era topo além de ser poeta ele também é encenava também desenvolveu diversos textos que serviam como base para interpretação no teatro então ele escrevia né para que esse texto ele pudesse ser encenado numa peça é até hoje né as peças deles é os escritos né as histórias os textos tem uma grande influência no teatro houve né vários dos textos dele né é sendo reescritos ou seja adaptados para as situações de hoje situação contemporânea na época também do modernismo então as peças de william shakespeare até hoje tem uma grande influência né como base tendo aí diversas adaptações para os nossos dias de hoje né teve seu auge como dramaturgo no reinado da rainha elizabeth rainha elizabeth também rainha da inglaterra ela apreciava a arte apreciava não só o teatro mas também outros tipos de modalidades artísticas né e ela vai investir muito nisso é inclusive ela vai investir no teatro elizabetano que é esse aqui que eu mostrei para vocês ó ela vai surgir né inclusive é como como o nome dela né teatro elizabetano porque também aqui nesse teatro gente não falei para vocês era um teatro mais voltado para arte para desculpa para arte não era um teatro mais voltado para o público burguês né da alta sociedade então a corte né assim como a rainha elizabeth era muito comum eles estarem nesses espaços né do teatro elizabetano para assistir principalmente as peças do william shakespeare né é e aí isso acabou também pelo fato dela apreciar estar né como poder como rainha né período monárquico é acabou desenvolvendo-se muito a questão cultural e artística na época né é falei aqui um pouquinho do teatro eu passei sem querer falei um pouquinho aqui do teatro elizabetano né para vocês principais obras de romeu de william shakespeare a gente tem romeu julieta relear macbeth o mercado mercador de veneza sonho de uma noite de verão também é muito comum sonho de uma noite de verão estar nos dias de hoje a magéria domada o hotel o moro de veneza são as principais obras mas ele escreveu mais 36 obras para o teatro né essas são as mais comuns tá bom vamos lá teatro no brasil como que foi esse desenrolado de teatro aqui no brasil como que foi essa influência chegou aqui através de jesuítas no período colonial né então qual era o objetivo dos jesuítas não era catequizar os índios então vamos utilizar da forma também do teatro para encenar situações né é principalmente de religião né de de crença né de divino para os indígenas é se convencerem dessa nova crença né então o objetivo era catequizar ops passei sem querer de novo era catequizar os indígenas para essa nova crença né é católica né ligada a deus é um dos principais autores desse período é o padre josé de anchieta né então ele vai ter uma forte influência nesse período com suas histórias com seus contos as peças abordavam sempre temas religiosos são os que mexiam com o sagrado né e existem muitos personagens como santos demônios imperadores né para que só que eram comuns nesse período né imperadores né tem o presente em um imperador dom pedro primeiro dom pedro segundo aqui no brasil então nesse período é era muito comum é também ter os imperadores além também de personagens né que não são reais como santos e demônios né que a gente não vê por aí mas que também eram encenados tá representavam o amor e o temor a deus é a gente também tem como exemplo gente desse período o alto da compadecida que surgiu também aí como forma também de mostrar a questão do da religião né do da necessidade do homem ter uma salvação após a morte então que o alto da compadecida que foi uma peça e que inclusive se tornou cena do filme até que eu tenho aqui uma foto da cena do filme o alto da compadecida começou no teatro né e depois também passou a ser um filme é que mostra a situação de dois jovens né nordestinos que vivem no sertão né ali na região de uma pessoa e eles vivem ali batalhando pelo pão de cada dia né são duas pessoas pobres mas que também vivem de uma forma muito errada pra fé católica né então eles enganam eles trabalham muito eles vivem de uma forma muito assim não moral né amoral né sem moral nenhuma e aí o que que acontece no final da história eles tentam alcançar a salvação com a aparição de Nossa Senhora Aparecida que é também um grande ícone de divindade né aqui tem o teatro jesuítico pra vocês terem uma ideia de como que era na época e uma índia aqui assistindo vamos lá e também ainda no Brasil a gente teve também uma forte influência de Augusto Boal que começou aí com o teatro do oprimido né ele desenvolveu o teatro do oprimido o que que foi o teatro do oprimido? o teatro do oprimido gente ele vai ser uma forma de manifestação artística em que vai fazer várias críticas a questões sociais né então até botei aqui ó o objetivo era refletir com seus alunos de Augusto Boal né o criador do atitude do teatro do oprimido o objetivo dele era refletir junto com seus alunos e atores sobre a situação real vivida no Brasil onde a opressão é um grande inibidor social então é no período de Augusto Boal né período também é em relação à questão da ditadura né que ele viveu nesse período tinha a questão da opressão social a opressão do governo e também tinha pessoas que poderiam se tornar opressoras né será que existe alguém na sua vida que você conhece que tem um aspecto opressor que deixa você inibido que né que não te dá uma liberdade de você ser quem você realmente é então naquele período tinha muito dessa situação né então o Augusto Boal ele vai junto com seus alunos desenvolver várias técnicas vários jogos cênicos também voltados para esse assunto né e também em relação a acontecimentos do cotidiano baseados principalmente no improviso né tem muito estímulo de participação do público no teatro do oprimido né então eles vão de uma certa forma também envolver até mesmo com o aspecto né do Comédia Della Arte Augusto Boal observou a arte Comédia Della Arte né surgida há séculos antes para também desenvolver também esse teatro do oprimido que envolve o público né o público não está ali somente para assistir somente para ser o espectador mas também para ser o participante né e através de seus estudos né no teatro ele vai mostrar o Augusto Boal vai mostrar que a arte pode atingir o mundo por meio de suas ações né então de que forma que a arte ela pode ser influência eu não pedi aí para vocês um trabalho voltado para o Setembro Amarelo então alguém vai assistir o trabalho de vocês de que forma vocês querem atingir esse espectador que vai assistir a peça né será que vai ter uma influência a peça de vocês então é mais ou menos dessa forma que Augusto Boal né ele ensinava seus alunos que o teatro ele tem uma forte influência sobre as pessoas né sobre a sociedade tá bom galera espero que vocês tenham gostado deixei até aqui um link do vídeo né para vocês também assistirem um pouquinho sobre o teatro do oprimido que é muito comum ter hoje em dia ainda nas escolas de teatro nas companhias de teatro as técnicas do teatro do oprimido coloquei aqui uma estética básica em um formato de árvore né o que que é estética do oprimido tem o teatro legislativo que cria suas próprias leis teatro jornal que anuncia ações concretas onde realmente existem ações que venham realmente ter valia ações que realmente aconteçam teatro fórum que é o teatro na base de perguntas teatro invisível né onde o ator não se preocupa em aparecer o arco-íris do desejo qual é o desejo hoje né o que a gente pode de que forma a gente pode é colocar os nossos desejos em prática será que eu posso colocar todos os meus desejos em prática e também vai ter no teatro do oprimido som imagem e palavra né então para vocês terem uma ideia melhor do que que é o teatro do oprimido é verem como ele funciona eu sugiro vocês assistirem esse vídeo aqui que vai fazer muita diferença para vocês tá bom bom espero que vocês tenham gostado deixem o seu like aí não esqueçam de colocar o nome no comentário viu tentei resumir ao máximo por isso que eu não quis ler tudo vocês tem o material para leitura beijinho gente tchau tchau